Olá amigos e amigas do nosso canal bem-vindos muito obrigado por se inscrever dá o teu like beleza valeu massa que legal em hoje nós vamos fazer juntos uma luminária muito bonita muito legal muito fácil muito rápido e prático de se fazer você precisa ter uma lâmpada queimada de uma lâmpada tubular queimada e essas lâmpadas que dizem florescent não é só que é do novo modelo desse aqui que tem um led ao invés de ter um filamento então vamos tentar tirar esse led abrir aqui abre desse lado também olha só tem esse transformador a gente vai tirar o transformador lembre-se sempre de colocar uma luva porque aparentemente essa lâmpada é de plástico mas engano na verdade ela é de vidro e eu já me cortei e olha só o que estou fazendo com a mão não de um dislike por causa disso eu vou pegar um pano e vou segurar essa lâmpada aqui eu tô só apenas encaixando o cano pronto aí a gente vai tentar tirar esse led daí de dentro é muito fácil ele tá colado com tipo de cola quente alguma coisa assim e a gente vai ficando esse aqui é um cano de cortina que eu peguei ele é vazado por dentro então você bota o led dentro do cano com cuidado que é vidro tá gente cuidado para não quebrar o vidro e cortar a mão aqui ó pronto aqui olha só vamos fazer uma bela lâmpada vamos juntos não se esquece aí olha você vai precisar de algumas ferramentas eu vou pegar as minhas ferramentas eu vou espalhar tudo aqui na mesa no passe de mágica você precisa aí de fio de telefone se você não tiver telefone pega qualquer outro fio aqui nós já temos o nosso led daí essa fita de led e vamos dividir em quatro de quatro em quatro leds e vamos dar mais ou menos uma lâmpada de nove watts de luz fria de seis mil e quinhentos k uma lâmpada super branca a vida útil dela em torno de de vinte mil horas baixa o nosso aplicativo da rádio canal ou sair a rádio canal no nosso aplicativo é muito bom ou então você pode se você já tem você compartilha aí com seu amigo tem um sinalzinho lá de você clicar e share compartilha a positividade tá certo rasta não se esquece aí se inscreve aqui no nosso canal dá o teu like tá pra você não esquecer se inscreve no nosso canal pra curtir várias dicas de como fazer várias coisas com a energia solar bem gente com 9 volts eu já estou criando várias coisas ou transformando tudo aqui na minha casa pra funcionar com 9 volts e a gente vai fazer essa lâmpada led tá você vai cortar pega uma faquinha pra eu me cortei aqui é por isso que é bom usar luva pega uma faquinha vai cortando rapando de quatro em quatro leds você vai rapando aqui de leve só pra tirar a tinta de cima tá não força muito é só pra aparecer o cobre aí vai contar mais quatro e vai passar a faquinha também e assim sucessivamente de quatro em quatro quando chegar no meio da fita quando chegar no meio da fita tem uma divisão ali você vai perder dois leds e no final dessa fita também vai nós vamos perder dois leds mas tudo bem vamos fazer uma todas em série de quatro e depois em paralelo com o restante aí dos leds que nos restar que vai ser muito eu já tô ali olha só com muitos ali minha gente vai fazer você pode fazer de quantos leds você quiser o importante é você fazer de quatro em quatro pra você poder ligar na bateria de 12 volts ele não queimar e também ele não esquenta muito tá eu fiz de três de três ficou muito forte e as lâmpadas estavam esquentando e aí o de quatro funcionou bem vamos fazer essa essa lâmpada então e vamos separando de quatro em quatro pega o alicate dá um corte não aperta muito que é pra não unir a placa de cima com a placa de baixo então é bom você quebrar olha só já estamos aqui com todos os leds eu tenho dezenove uns dezoito dezenove aqui na verdade tem 15 né então vamos 15 de 4 e vamos fazer uma lâmpada bonita eu vou fazer a minha arredondada se você quiser fazer a sua mais reta você pode fazer não tem problema mas a minha vai ficar um pouco arredondada porque eu quero que ela fique mais inclinada para baixo para iluminar não o teto mas que ilumine mais a parte de baixo da minha da minha sala então eu tenho esse vidro aqui ao lado não é que você está vendo aqui e esse vidro é eu consegui para fazer um luxo você pode pegar qualquer outra coisa uma garrafa pode cortar uma garrafa de de champanhe uma garrafa de de um de uma bebida e usar certo o importante é que sai a minha tem um buraquinho aqui e saia de um lado para o outro eu vou tirar esse fio aqui de telefone que está bem legal também legal para para mim porque ele é bem resistente e muito fácil de soldar com esse meu estanho olha só se você quiser você pode colocar já uma tomada mas eu não vou usar tomada nessa não eu vou fazer uma com um bocal que está aqui a lâmpada nesse canto aqui uma lâmpada velha de uma experiência antiga e eu vou usar esse bocal aí para estar rosqueando no bocal da sala da minha casa que eu já fiz a minha rede de 12 voltos então deixa eu desenrolar esse fio aqui bem rapidinho e a gente também vai estar desencapando ele você deixa o seu ferro de solda a partir desse momento ligado para ele já ir aquecendo pois nós vamos estanhar todas essas plaquinhas aqui antes de conectarmos no fio deixa eu tirar essa capinha aqui eu tiro fácil fácil olha só que legal com a unha muito bom em você pode tirar com a sua unha mas as meninas não querem danificar as unhas então tira aí com uma faquinha uma paletinha tá um abração para as meninas também que curtem o nosso canal os rastas você que gosta de eletrônica bem vindos viu vou ajustar um pouco mais aqui para dar esse foco para você ver melhor de perto as plaquinhas como ficaram tá vendo são quatro leds vai fazer uma luminosidade muito boa o oi 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 esse esse fio aqui é de cobre então ele vai ter uma condutividade boa e também vai me facilitar na hora da soldagem eu vou separar olha só ele tá bem arredondado o sil Yesuinho parece que adivinhou que legal em e aí a gente vai agora primeiro vamos meu ferro de solda já tá bem bem quente e vamos fazendo um pingo vamos dizer meia gota Um pinguinho assim, vai estanhando, vai estanhando Não deixa chegar muito na ponta, tá certo? E também não deixa chegar muito perto do LED Porque aí vai estar derretendo o LED E você vai perder um LED dessa sua nova experiência Eu estou bem animado com essa minha experiência Porque eu já fiz várias E quanto mais LEDs eu ponho, mais a minha lâmpada fica bem mais acesa Quero dizer, a minha sala fica bem mais clara Antes, no início da minha energia solar Sempre as minhas visitas estavam chegando aqui e diziam Ah, porque tua casa é tão... a luz é tão fraquinha Mas, pra minha surpresa, eu mesmo consegui aprender É, pra minha surpresa, porque a gente vai... a gente acha que não vai conseguir Fazendo as nossas experiências Mas olha só, de uma lâmpada em uma, eu fui conseguindo fazer experiências Por isso que é bom a energia solar Porque você pode fazer várias coisas E assim, não levar choque, claro Atenção, crianças, sempre peçam ao seu pai e a sua mãe Para que faça a parte da soldagem Porque esse ferro, ele é muito quente E você pode queimar o seu braço Tá bom? Então, muito cuidado e muita atenção Com este ferro de solda E também, ele tem que ser geralmente ligado em 220 Porque ele precisa de uma amperagem muito forte para funcionar Então, vamos lá, vamos Eu já estou quase acabando E eu estou bem empolgado também Porque vou fazer essa lâmpada de uma forma bem rápida Já porque eu já fiz a primeira Já fiz a segunda E nessa já estou colocando vários LEDs E estou vendo que a minha casa Mesmo com a energia solar Mesmo com as minhas duas baterias De 48A Elas estão se dando muito bem Ela está funcionando muito bem E não está descarregando fácil a minha bateria Inclusive, é bom lembrar que esses LEDs Você pode encontrar Nessas lâmpadas tubular Que é a antiga lâmpada fluorescente Só que as novas lâmpadas fluorescentes Existe essa fita de LED dentro E a gente pode cortar E fazer o que nós quisermos Se você quiser fazer uma obra de arte Alguma coisa para a feira de ciência Ah, vai ter a feira de ciência Do meu sobrinho, da minha sobrinha, dos meus filhos Mas não sei, eles não têm uma ideia A ideia é livre, não têm uma ideia do que vai fazer Faz coisas com LED, com 12 volts Tá bom? Vai ficar muito legal E você pode, inclusive, usar uma bateria de no-break Tá? Para estar aí ligando o teu projeto de ciência Tudo isso com energia que não dá choque, gente A não ser que seja elevada a voltagem, né? Isso aí precisa de um inversor de carga O que não é o nosso caso Nós não vamos utilizar as nossas lâmpadas No inversor de carga Agora a gente vai aqui Soldando o nosso O nosso fio de cobre Em cada pingo De solda Que nós já colocamos aqui no nosso LED Legal, né? Eu vou soldando o meu aqui Devagarinho Sem mexer com ninguém E você vai fazendo aí no seu Tá certo? Se você quiser adiantar o vídeo Pode adiantar Para chegar já no finalzinho aí Da soldagem Tá bom? Eu já estou aqui com a minha prática E vamos juntos Vamos fazendo a nossa invenção A nova luminária Funcionando com a energia solar fotovoltaica Você pode ligar direto nos painéis solares Tá? Ou você Começou a chover Ou você pode também Ligar a lâmpada direto Na bateria de 12 volts Acende de 9 a 12 volts Tá bom? Vamos soldando Vamos soldando Chuvinha boa essa, hein? Como é que está o clima aí, hein? E não se esquece de se inscrever Aqui no canal Beleza? Faz aí essa gentileza Gentileza gera gentileza Compartilhe amor Paz e positividade Compartilhe Canal FM Um canal de bênçãos Para a sua vida E também aí Compartilhe com as crianças As crianças As crianças que são curiosas Meninos que gostam de fazer arte Tá certo? Compartilhe aí Para que teu filho E a tua filha Tenha um futuro Um futuro melhor Tá certo? Olha só quem sabe, hein? Filhão Agora vou ajustar de novo E aí ele vai ficar parecendo um leque para ficar do jeito que a gente quer porque eu quero fazer ele para iluminar para baixo então assim já está legal vamos agora fazer a soldagem do outro fio e aí 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 um e aí e aí Meu amperímetro não é um superamperímetro, mas eu acho que eu tenho que comprar uma bateria nova. Vou comprar uma bateria recarregável, porque o recarregamento era na minha energia solar. Opa, deu sinal. Já é esses encaixes aqui. Vamos, 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 acenda, leve. Acende, menino, cheque. Que amoreça, menino. Tem que encargar, encargar direito, encargar, encargar. Mexe lá naquele botãozinho, gira, 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 gira. Agora, opa, eita. Eu sou um escarbo ruim. É um aparelho que não presta. Ok, 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 ok. A amperagem aí, bem baixa. O nosso... Ela consome... Ela consome... Vamos escalar a V20 aqui. 0,30. Pronto, rasta. Tá aí 0,30 miliampere. Bom, é uma amperagem bem, bem legal, viu? Não é uma amperagem muito alta. E dá pra gente trabalhar bem aí. Até colocar mais outra lâmpada lado a lado. Mas aí vai ficar super iluminado. Imagina, uma casa com luzes super iluminado. Olha só, tá vendo que eu não vou tomar choque, porque eu estou ligando em 12 volts. E tô pegando nas perninhas aqui. 12 volts não dá choque. Não dá choque. E aí você pode ter a sua energia solar fotovoltaica na sua casa. Com energia renovável vindo do sol. E aí ter também muitas ideias. Porque você vai fazendo uma coisa. A partir do momento que você instalou energia solar 12 volts na sua casa, vai começar muita coisa a mudar. Você vai começar a mudar a partir das luminárias. Vai fazer suas luminárias acenderem todas com 12 volts. E isso é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais barato. E deixar a sua casa economizando energia. Ah, mas fulaninho gosta de deixar a luz acesa. Muito bem, muito bem, muito bem. Você vai poder deixar fulaninho manter a luz do abajur acesa. Porque a energia vem dos painéis solares. Das baterias que os painéis solares carregaram. Não é verdade? É verdade sim, rasta. Então, eu vou fazer a minha bem assim, redondinha, bonitinha, parecendo com lustre de igreja. Você já viu como são bonitos os lustres das igrejas? Então, eu acho que eu sou fascinado por luzes. Imagina se um dia eu vejo um disco voador. Será que é um disco voador? Sim, sim. Bem, tem gente por aí que fala que sim. Eu só acredito. Se eu ver, eu sou igual a Tomé. Não é verdade? É, rasta. Mas então, vamos continuar aqui. Deixa eu só ajustar para fazer a saudagem dos dois. Polos positivos e o negativo. Está meio baralhado. Deixa eu ajustar aqui. Você compra aí por R$1,00, né? Se você for comprar uma lâmpada na internet de 12 volts, sai mais de R$10,00, geralmente. Eu já vi. Tem lojas aqui em Recife que custa R$30,00 uma lâmpada de 12 volts. Já pensou que palhaçada? E a gente poderia fazer aqui a nossa sem mexer com ninguém. Aí aqui, o próximo passo, eu vou fazer, vou pegar um cabo aqui. E esse fio aqui, esse fio da mão. Limpar ele. Isso aqui é um cabo de painel solar. Então, eu vou passar ele. Eu vou passar esse aqui, não, para o outro. Passamos só um pedacinho. Pronto, cheio aqui. Aí, agora eu vou soldar aqui. Tem que apressar para o vídeo não ficar muito comprido. Eu vou usar aqui o preto como negativo. Vou soldar aqui o preto como negativo. Vou soldar aqui o preto como negativo. E o branco, eu vou soldar aqui o preto como negativo. E o branco, eu vou soldar no positivo. E o branco, eu vou soldar no positivo. E o branco, eu vou soldar no positivo. E o branco, eu vou soldar novos. Vamos lá. 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 Adiós! Dona Maria! Dona Maria! E aí Estou colocando aqui os fios para servir de apoio para ela ficar bem afumada e não ficar torta dentro do uso. Esse fio daqui eu não vou ligar ele de nada, é só para segurar o leve. Vamos testar mais uma vez. A chuva está aí, ah menino essa chuva de hoje está uma benção, graças a Deus que está mandando chuva aqui para o nordeste para a gente ficar bem abastecido com abundância de água e aí já já fica pronto a nossa luz, a nossa luminária de leve. Tenho onze minutos para concluir esse vídeo. Tem que deixar o fio bem centralizado, tá certo? Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, 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 mãe. Aqui eu vou colocar para prender os três, então eu vou dar uma volta aqui. Entre eles. Aqui eu vou colocar esse rabo de lagartixa. Coloca o rabo de lagartixa aqui, aperta bem o máximo que você puder e corta. Agora vou precisar de uma lata da queimada. tira aqui com a faquinha, tira esse aqui com o alicate, cuida para não amassar. tira isso daqui. Você só vai precisar dessa peça aqui. E agora José? A festa acabou, todo mundo dançou. E agora José? Tem alguém ali Tem alguém ali Tudo é para onde? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Pense 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 O que é isso? O que é isso? Você pode usar elas apenas assim, você pode colocar isso aqui, olha, aqui, tá? Deixa ele bem fixozinho. Pode ser assim, tá? Como eu tenho essa luminária aqui, eu vou tentar afetar ela aqui. Por isso que eu coloquei o rabo dele na gaticha, porque ele é que vai segurar o peso. Agora vamos ligar, só para fazer o teste. O que é isso? 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 Gente, eu tenho pouquíssimos minutos aí Pra concluir esse vídeo Eu vou agradecendo já a você Muita paz, muita positividade Muito amor, muita luz Muita energia boa Que emana do Deus Todo-Poderoso Um abração pra você, viu? Mais ou menos, mais ou menos Compartilhe amor, paz e positividade Compartilhe e curta o nosso canal Se inscreve aí, dá o teu like Deixa o teu joinha Escreve a tua opinião Enquanto eu faço tanta bagunça Pra gente fazer experiências juntos Muitas experiências Muitas experiências Aqui no canal FM 88.3 Não se esquece Se inscreve aí No meu canal Agradeço aí a tua vida sempre Vou colocar outro rapaz na HTC Pra ela ficar solta lá Olha Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Olha como ficou Bonitinho Tá bonitinho Tá bonitinho Tá bonitinho Esse aqui é o neutro Não, esse aqui é o positivo Tá bonitinho Tá bonitinho Tá bonitinho Tá bonitinho Bem Estou concluindo aqui Só dei um fio aqui Que é pra dar sustentação Vai ficar assim Vai ficar molinho Mas ele tá seguindo pelo fio Então aqui Eu vou passar uma fita isolante Para quando eu girar E não forcer o fio E agora vou Agora eu vou ligar Ligar ele aqui Se inscreve aí No nosso canal Tá Você pode colar aqui Com o Durapox Ou com Uma cola aí Que você preferir Vamos ver O que que dá Ligar aqui Na extensão De 12 volts Valeu gente Um abração Fica na paz Na positividade Deus abençoe E que tudo dê certo Tudo que você Vinha a fazer Dê tudo certo Tá bom Tá bom Tá aí Tchau 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 Tchau